Fala meus cenários, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trazer pra vocês mais um vídeozinho de tutorial aqui no 5M E dessa vez, pra mostrar pra vocês como baixar o 5M, beleza mano? De lá no começo do vídeo, vocês já estão ligados, né mano? Deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre que minhas redes sociais vão passar na sua tela também Então cola lá pra fortalecer, que é uma notícia importante e conta com o apoio de vocês, beleza? Beleza? Manos, é o seguinte, eu tenho GTA da versão da Steam e tenho GTA da versão da Epic Games, beleza? Eu uso sempre o da Steam, beleza? A maioria dos meus jogos são da Steam Então eu vou usar o da Steam aqui, porém eu creio que seja a mesma coisa pro da Epic Games, tranquilo? Não tenho certeza, porém tenta seguir esses passos aqui Só que somente utilizando o da Epic Games, se o seu for da Epic Games, beleza? Mas o meu é o da Steam, tranquilo? Beleza Manos, a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente você tem que estar com o GTA V instalado, beleza? O GTA tem que estar instalado já, tranquilo? Senão não vai adiantar nada você baixar o 5M, tranquilo? Vamos aqui, vou aqui no navegador, vou pesquisar aqui, ó, 5M Ó, já é o primeiro link aqui, você clica, beleza? E vem aqui, ó, Download Client, beleza? Ó, vai aparecer essa janelinha aqui, você clica aqui, ó, Sure I Agree Quer dizer que você concorda com os termos Ó, aí vai baixar, Downloads, beleza? Salvar Downloads concluído, tranquilo? Podemos fechar aqui Vamos aqui, ó, Downloads Vamos executar esse programinha aqui, beleza? Esse aqui vim aqui, ó Ele vai carregar Ó, vai baixar uma atualização Beleza? Já começa a baixar a atualização direto Vai ter uma outra atualização ali na frente também Beleza? Pra vocês verem É bem... É bem rapidão, mano Depende da sua internet, claro, né? Mas... Costuma ser bem rapidão aqui Tá bem otimizado ultimamente o 5M Nessa questão, pelo menos, do Download, né, mano? Beleza, ó Vou carregar Verificando o conteúdo Belezinha Checando o Update Beleza, beleza, beleza Ó Quando abrir essa janelinha aqui, ó 5M GameCache, beleza? Vocês vão clicar em Sim, beleza? Aqui ele vai fazer um outro Download Tranquilo? Pra poder... Na verdade é pra poder continuar esse Download aqui Beleza? Não deixe de clicar em Sim Se você clicar em Não Você tem que começar tudo de novo Vai ter que ir lá na... Lá dentro do... Da app Data Dentro do PC Lá no seu HD Pra poder excluir Bom rolê Então, clica em Sim Beleza? Já tá instalando Já tá começando Geralmente ele vai pedir a pasta do GTA Creio eu Localizar aonde está a pasta do GTA Ó, ele vai conectar também ao Social Club, né? O Rockstar Games Launcher Tranquilo? Seu... O seu... O seu... O seu GTA, ele tem que ser original Beleza, mano? Até o momento Creio eu Que o GTA... Que o 5M Não funciona com o GTA Pirata Tranquilo? Somente com o GTA Original Beleza? Então Se não for o GTA Original Não vai adiantar nada Tranquilo? Vamos esperar que abri, ó Vocês verem aqui Tá vendo o Rockstar Game Launcher? Ele deve estar abrindo já Ó, tá abrindo Já abriu direto Beleza Já abriu direto Tranquilo? Porém, mano O que que acontece? Se for o caso Tranquilo? Se for o caso Deixa eu fechar aqui, ó Existe Desktop Às vezes, mano Eu não sei porque Que isso não aconteceu Eu acho que ele já reconheceu direto O... O... O diretório do GTA V Beleza? Vou até botar pra abrir de novo aqui, ó Eu acho que ele já reconheceu direto Porém Às vezes vai acontecer De ele pedir Aonde está instalado o GTA V Beleza? Então, se pedir Você vai navegando lá Naquelas pastinhas lá Beleza? Você vai navegando Na janelinha que abrir Até chegar Na pasta do GTA É, pelo jeito Abriu normal aqui Belezinha Parece que tá belezinha Ó Com essa musiquinha chata aqui Mas tem que tirar depois Inclusive, ó Quer ver, ó Por exemplo Como é meu adestinho Eu vou clicar aqui, ó É Gerenciar Navegar pelos arquivos locais Ó Tá vendo? Ele vai procurar essa pasta aqui, ó Tranquilo? A pasta da Steam Ou da Epic Games, né? Se o seu GTA for Da Epic Games Beleza? Deixa eu abrir novamente aqui Vou até aproveitar Que eu tô aqui pra vocês Aqui nesse tutorial Eu vou ensinar como é que tira Essa musiquinha irritante, mano Muita gente às vezes Fica apanhando com os negócios Tá ligado? Eu vou ajudar vocês aqui já logo Que eu já aproveito E tiro também Você vem aqui em settings Ou configurações Se já tiver em português O seu Beleza? Ó Aqui você bota seu Mano Vou botar o meu aqui Beleza? Ó Começou de novo a musiquinha Ó Aqui você pode mudar Pra português E aqui, ó Ative a música de fundo Tá feito, mano Deixa eu só botar Pra entrar no servidor aqui Pra isso vai dar certo É isso aí, rapaziada Todo serve O malu acabou de pegar o carro dele ali Beleza? Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí Pra sempre que tiver vídeo novo Chegar uma notificação pra você Se você tiver alguma dúvida aí Ou sugestão de algum tutorial Deixa aí nos comentários Que se eu souber Eu vou trazer pra vocês Se eu souber fazer Eu vou trazer Beleza? Conto com o apoio de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou aí Até mais, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri